E coloca-se, vamos ao pulo de partida, é o penúltimo de hoje, tudo pronto? Netuno no primeiro, vamos ao pulo de partida. Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo. Senhor de Orgaz, toma a ponta, Spectrum, avança por dentro, já tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, o Nick vencedor em segundo, lá por fora, Garzão. Aparece em terceiro, Senhor de Orgaz em quarto, na quinta colocação, no break. Em sexto, Netuno, em sétima, atua Onassis, na oitava colocação, herói Dana Fair. E último, Mindfulness, final da reta oposta, junto aos paus, Spectrum, tem ao seu lado, Garzão. Cabeça do primeiro para o segundo, dois e três. Na terceira colocação, Nick vencedor em quarto, próximo, Senhor de Orgaz em quinta, no break. Em sexto, Netuno, em sétimo, herói Dana Fair. Na oitava colocação, Onassis, na última colocação, atua Mindfulness. Vamos cruzando a seta dos oitocentos, do vencedor, Spectrum, e Garzão. Meio corpo, um corpo, do primeiro para o segundo, dois e três, Nick vencedor em terceiro. Senhor de Orgaz em quarto, no break, em quinto, em sexto. Lá por fora, vai avançando, herói Dana Fair. Em sétimo, Netuno, oitava, atua Onassis, contorna a curva chegada e entram pela reta final, Spectrum, e Garzão, Garzão avança por fora, Spectrum, tem vantagem. Garzão avança por fora, já dominou. Livrou meio corpo, um corpo inteiro, Spectrum, é em segundo, Nick vencedor em terceiro, no break, em quarto, Mindfulness. Aqui por fora, em quinto, avançando por fora, pisar a seta dos trezentos. Garzão, Spectrum, é em lá. Aí o Mindfulness, aqui por fora, me enchei de apetite. O Mindfulness me atropelou da comprida do jeito que ele vem, vai dominar. Dominou, livrou cabeça, pescoço, levantagem, Garzão, em segundo, na ponta, Mindfulness. Pegado de canata pela C.D.Nir, o corpo inteiro, Garzão, em segundo, cruza a faixa final, vitória para Mindfulness, segundo para Garzão, depois senhor Jorge Orgaz, Spectrum, Netuno, até a última colocação para no break. Vamos aguardar o placar.